2020 é ano de eleição e claro, a gente veio na Justiça Eleitoral de Campo Anão para saber desse trabalho que é fundamental, que é o trabalho dos mesários voluntários. É por isso que eu vou conversar com a Sueli Bias, que vai explicar para a gente. Esse é um trabalho que não pode faltar na eleição. Isso, o mesário é indispensável à nossa eleição. E para que ele se inscreva, é necessário que ele acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, tre-pr.jus.br, e faça sua inscrição como mesário voluntário. Não pode fazer pessoalmente aqui na Justiça Eleitoral? Pode, mas é mais cômodo ele fazer da sua própria casa. Agora, o trabalho aqui da Justiça Eleitoral de Campo Anão precisa de quantos mesários voluntários para esse ano? Mesários, só em Campo Anão, em torno de 880 mesários, tendo em vista que nós temos 220 sessões, 4 mesários por sessão. Agora, as inscrições para os mesários até quando? Termina quando? Nós recebemos a inscrição do mesário o tempo todo, porque mesmo depois que fechar os pedidos de inscrição, as inscrições, mesmo depois de feitos editais de chamamento e as convocações, eventualmente se faz as substituições e é necessário o mesário sempre. Então, é bom que sempre tenha o mesário se inscrevendo. Qual que é a idade para quem quer trabalhar de mesário voluntário nesse ano? 18 anos. 18 anos e estar inscrito na Justiça Eleitoral como eleitor, ou seja, até 6 de maio. Agora, todo mundo está perguntando quais são os benefícios para quem vai trabalhar como mesário voluntário nesse ano 2020? Para quem trabalha e é registrado em carteira, tem dois dias de descanso por dias trabalhado na Justiça Eleitoral. Também serve como disciplina, ou seja, como horas complementares em disciplinas em faculdades, também, desde que tenha um convênio com a Justiça Eleitoral, também serve para dispensa em inscrição em concurso público no Estado do Paraná, que tem uma lei estadual que dispensa o pagamento da taxa de inscrição. E também, para o dia da eleição, ele recebe o vale alimentação, serve para desempate em um concurso público. Então, são vários benefícios aí que o mesário tem, prestando esse relevante serviço à Justiça Eleitoral. A senhora pode repetir para a gente o endereço eletrônico para quem quer participar? tre-pr.just.br ou comparecer aqui na Justiça Eleitoral.